A estética de hoje é Halloween para medrosos. Oi, gente! Eu sou a Bárbara e apesar de ser fã do Stephen King, gostar muito dos livros dele, eu sou uma grande medrosa. Então, eu separei aqui alguns livros que são bem nessa vibe. Halloween para medrosos, sabe? Uma coisa meio romantasia que tá em alta hoje em dia e que se você aí do outro lado, assim como eu, também é meio medrosinha, vai curtir bastante essas leituras. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber tudo o que eu publico em primeira mão. E vamos lá para as dicas. O primeiro livro é um que eu estou lendo no momento e que eu tô gostando bastante. Me conta aqui se vocês querem, mas eu tô pensando em gravar um vloguinho com leituras meio cozy vibes e esse vai ser um dos livros deste vlog, que é Noiva, da Ailey Hazewood. Aqui está Novia, porque é o nome dele em espanhol. E eu tô gostando muito dessa trama. Aqui a gente vai conhecer a história da Misery e do Loewe. Loewe? Loewe. É um nome um pouco complexo. Eu acho que é Loewe ou Loewe. Não sei. Mas, enfim. Basicamente, aqui a gente tem um universo onde humanos, vampiros e lobisomens convivem. Não vou dizer em harmonia, porque não existe uma harmonia. Mas eles convivem. No momento, os vampiros e os humanos têm meio que uma aliança. Apesar deles não viverem um no território do outro, eles têm uma aliança para se manterem vivos. E os lobisomens ficam um pouco de fora. E os lobisomens e os vampiros têm uma intriga de séculos. Mas, mais especificamente, há um século, mais ou menos, existiu aí uma matança, gente. Os lobisomens meio que dizimaram muitos vampiros em um casamento. Porque era uma forma que eles tinham no passado de ter uma aliança. Um lobisomem se casava com um vampiro. E, dessa maneira, eles tinham ali um certo tipo de aliança. Mas, desde que esse massacre aconteceu, o vibes casamento sangrento de Game of Thrones, eles estão completamente, assim, lados opostos, são completamente inimigos. Mas, agora, uma nova questão aí surgiu. E um novo casamento vai acontecer. E a protagonista deste casamento é Misery, uma vampira de 25 anos. Ela é filha de um cara, assim, top ali do reino dos vampiros e tals. E ela aceita esse casamento com o único intuito de descobrir onde está a sua melhor amiga, Serena. Que é uma humana que foi... Que sumiu, assim. Sumiu e deixou uma única pista que tem a ver com o Loewy, que é o alfa dos lobisomens. Basicamente, esta é a tropa desse livro. E aí, ela vai se casar com o Loewy. Isso já é, tipo, o prólogo da trama. E vai se mudar para o reino do ar dos lobisomens, né? Não é um reino, exatamente. Mas, é para o território dos lobisomens. E tentar desmendar aí o que aconteceu com essa amiga. E, obviamente, que no meio disso vai rolar uma paixão entre a vampira e o lobisomens. O Loewy, ele é um personagem que a gente não conhece muito de cara. Porque o livro é narrado pelo ponto de vista da Misery. Mas, tem alguma questão aí. Ele fala umas coisas que eu acho que ela entende de uma outra maneira. E eu, que já tenho a minha veia romântica, que é aguçadíssima, entendo de outro jeito, entendeu? É um livro, assim, um pouco... Interessante. Tem um quê de sensualidade, como é comum. Da Ellie Hayswood. Tem essa questão toda mística aí, né? Ela vai tentando apresentar para a gente como são os vampiros, como são os lobisomens. Eu achei os lobisomens um pouco parecidos com os de Crepúsculo. Mas, não tanto. Os vampiros são completamente diferentes. E, assim, eu estou gostando bastante. Estou bem curiosa para saber onde a trama vai levar. Mas, é aquele livro que tem esse quê de fantasia. Esse quê Halloween. Mas, que não é amedrontador, sabe? Então, é uma boa pedida para vocês. Eu indico bastante. Um outro que eu amo, gente, é a trilogia Reino das Bruxas, da Carrie Maniscalco. Este livro aqui é... Meu Deus do céu. São três livros. A gente já tem os três publicados. Inclusive, tem vídeo sobre os três por aqui. Se vocês quiserem aí, por favor, façam esse grande favor a si mesmo. Vai ver os vlogs para conhecer essa trama. Mas, basicamente, aqui a gente tem uma protagonista que é uma bruxa. Ela tinha uma irmã gêmea que foi assassinada de uma maneira muito brutal. Ela encontrou o corpo da irmã, sem o coração, um negócio muito maligno. E ela está tentando descobrir quem foi que matou a irmã. E, nisso, ela acaba invocando um demônio, entendeu? E aí, ela fica meio que presa a esse demônio. E eles dois vão tentando desvendar esse mistério. Ela desce para os sete círculos. Acontece tanta coisa, gente. E os demônios, eles são meio que divididos ali pelos sete pecados capitais, né? Então, tem a ira, tem a luxúria, tem a avareza. E, assim, gente, é muito, muito, muito bom. Esse livro aqui é focado na ira, que é o demônio que aparece nesta trama. E o desenvolvimento da trama é maravilhoso. É bem Animes to Lovers, sabe? No começo, assim. Demora até o casal ter um relacionamento ali, porque eles estão tentando se esconder. Mas a forma como a trama se desenvolve é muito gostosa. E tem uma nova série da Carrie Maniscalco, que vai focar na Inveja, que é um dos irmãos também. E que eu tô bem curiosa pra ler, porque eu gostei bastante de Reino das Bruxas. Eu sou caderninha da Carrie Maniscalco, entendeu? Indico muito essa série. Indico muito Rastro de Sangue também, que é uma série baseada nos serial killers. E que é maravilhosa também. São quatro livros. E que é bem vibe Halloween, que eu acho que vocês vão gostar demais. Um outro que eu ri muito, eu li no começo desse ano, foi Morando com o Vampiro, da Jenna Levine. Gente, que livro divertido. É sério. Tipo, é muito fora da casinha. A cabeça dela vai pra uns lugares que você fala Mano, o que que tava rolando quando você... Você bebeu o quê? Quando você veio escrever esse livro. Mas é muito bom. E nessa trama a gente tem uma protagonista, que ela tá procurando uma casa pra alugar. Sabe? Ela tá procurando uma casa pra alugar. Tá falida, não tem dinheiro. Só tá achando umas merdas. E aí ela acha uma casa que é interessante. Entendeu? Assim, não é nossa, que incrível. Mas é interessante. Aí quando ela chega na casa, é meio assim... Antiga, sabe? Tipo, castelo do Conde de Drácula. Um negócio... Meio cortinas escuras. Uma coisa muito estranha. E aí, ela começa a dividir o apartamento com esse cara. E esse cara, ele fala pra ela... Ai, durante o dia... É meio uma vibe teto para dois, sabe? Durante o dia você não vai me ver. Eu tô trabalhando. Não, não. Sai mais à noite. E ela tá bom, ok. E aí esse cara, no fim das contas... É um vampiro. E aí, gente... É muito divertido. O desenvolvimento da trama. O poder dele. Tipo, os plots são muito bons. E ele tem um amigo que é o que botou ele nessa encrenca. Que assim, é maravilhoso. Ele é um auge, entendeu? Tipo, aquela pessoa infernal. É maravilhoso. E aparentemente vai ter um livro sobre este amigo também. Que eu tô bem curiosa pra ler. Porque eu acho que vai ser muito divertido. Mas, cara... É sério. É muito gostoso. Eu amei. Muito bom. Indico demais pra vocês. Um outro livro que é muito nessa vibe Halloween Paramedrosos. É O Amor Não Morreu, da Ashley Poston. Que é... Sabe aquele filme que tem com o Mark Ruffalo e com a Reese Witherspoon? Que ela é um fantasma na casa dele. E aí ele fica falando com ela. Só que só ele consegue falar com ela. É basicamente este filme em um livro. É muito bom. Mas a trama gira em torno da história dessa protagonista. Que ela é uma escritora. E o pai dela é dentro de uma funerária. Ela cresceu, tipo, nessa funerária e tal. Só que agora ela mora em outro lugar. Onde ela trabalha escrevendo livros. Mas ela tá empacada. Ela não tá conseguindo escrever. Isso porque ela tem um poder. Que é ver almas. Entendeu? Ela vê almas. Ela conversa. Só que ela perdeu esse poder. E aí ela tá sem saber o que aconteceu na vida dela. E ela sem conseguir escrever por causa disso. E ela tem um novo editor. Porque a editora dela morreu. E esse editor tá cobrando livre. Ela tá tipo, cara, stop. Para, please, por favor. Me dá meu tempo. E aí o pai dela morre. Ela vai pra cidadezinha lá, né? De onde ela cresceu e tal. Pra funerária. Pra fazer tudo o rolê, os arranjos lá da morte do pai dela. E aí quando ela chega lá, ela tá de cara com a alma do editor. E ela não entende nada. Porque ela encontrou o cara, tipo, no dia anterior. E o cara tá morto, sabe? A alma dele tá lá. E ela tá, mano, o que que tá rolando aqui? E ele tá lá sem entender que ele morreu. E aí ela tá, tipo... Meu filho, se pica, entendeu? E aí, gente, é muito bom. Porque ela, né, acha ele super babaca. E aí ela vai conhecer mais a alma dele. Vai conhecê-lo mais profundamente. Vai tentar entender por que que ele morreu. Porque ele também não sabe por que que ele morreu. Por que que ele tá ali. O que que aconteceu. E ela tentando explicar pra ele que ele é uma alma. E ele não entende. E assim, é muito bom. Eu me acabei de rir. Foi, tipo, o último livro que eu li, acho que, em 2022. Gente, é uma delícia. Indico muito. É bem vibes Halloween. Vocês vão gostar muito. Daí um outro. É o A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins. Que foi outro livro que eu ri demais. Porque aqui a gente tem uma protagonista que também é uma bruxa. E aí ela terminou, sabe? Com o namorado. E ela tomou umas cachaça, entendeu? Tava na banheira lá. Tomou umas cachaça. Ela falou, ó, vou fazer aqui uma maldição. Entendeu? E amaldiçou o cara. E o cara, ele é de uma família de bruxos muito poderosona. E aí, nessa hora que ela solta uma maldição nele, tipo, ela vai dormir. Pensa, nada aconteceu, entendeu? Foi uma brincadeira aqui de criança. Mas, na real, ela amaldiçou de fato o cara. E nessa maldição que ela faz pra ele, ela acaba colocando toda a cidade ali. Meio que em risco. Porque tentou um rolê relacionado à cidade e tal. E aí, eles dois vão ter que se juntar pra tentar quebrar essa maldição que ela jogou nele. Porque ela descobre que ela é um pouco mais poderosa do que ela esperava ser. E, gente, é muito bom. É bem vibe, dá boas risadas, entendeu? Os protagonistas são muito interessantes. É um romance de segunda chance, né? Então, esse ex vai voltar e elas vão se entender. E aí, eu fiquei toda, né, gostada. Amei muito. Indico demais pra vocês. É uma trama bem vibe Halloween. E que eu acho que vocês vão gostar bastante. Um outro livro que eu achei a sinopse. Esse eu ainda não li. Mas eu achei a sinopse maravilhosa. Se chama O Clã das Mulheres Wayward. Eu acho que é assim que fala. É um clã um pouco complexo. Mas, basicamente, é uma trama que vai girar em torno da história de três mulheres de uma mesma linhagem. A primeira, a gente tá lá em 1400 e pouco. A outra, a gente tá em 1800 e pouco. A outra, a gente tá em 2009. E aí, é uma linhagem de bruxas. Só que a mais recente não sabe deste rolê, entendeu? E aí, um dia, ela tá limpando as coisas da casa. E aí, ela começa a encontrar umas coisas assim do passado. E aí, a gente já vai acompanhar a história dessas três mulheres. Porque cada uma delas tá passando por um momento complexo, né? Uma tá vivendo ali a Inquisição. Então, queimem as bruxas. A outra tá num casamento que ela não tá muito afim. E a de 2009 também tá passando por umas situações complicadas. Então, elas vão ter que lidar com isso ao longo da trama. E a gente vai ver o desenvolvimento do livro a partir daí. O próximo livro, gente, é um divertidíssimo. Que eu também leio boas risadas. Que é o A Sociedade Secreta de Bruxas Rebeldes, da Sangu Mandana. Eu acho que, em português, é a sociedade super secreta de bruxas rebeldes. Mas, Enemies to Lovers, ninguém me segura. Enfim, a trama vai girar em torno da história de uma bruxa. E assim, é uma sociedade meio que as bruxas não são interligadas. Quando a bruxa nasce, a mãe morre. Tem tudo um rolê, entendeu? É um pouco complexo essa vida aqui. Mas, basicamente, a gente tem essa protagonista. Que ela é uma bruxinha. E ela faz uns vídeos pro YouTube falando sobre ser bruxa. Só que ninguém acredita. Porque se uma pessoa faz um vídeo no YouTube hoje falando Ah, eu sou bruxa. Eu vou te ensinar umas coisas. Você vai acreditar que a pessoa é bruxa? É claro que não. E aí, ela faz esses vídeos e tal. Só que aí, do outro lado do mundo, tem um cara que ele cuida de três meninas que também são bruxas. E ele meio que consegue ver a áurea, sabe? Então, ele consegue perceber que aquela pessoa é bruxa. E aí, ele chama ela pra treinar essas três meninas. Porque as meninas estão com os poderes meio... Tá tudo cagado, entendeu? Elas não conseguem fazer as coisas. Tá tudo errado. Elas tacam fogo nos rolês. E enfim. E aí, ele chama elas pra treinar essas três bruxinhas. Só que chegando lá, tem um cara que ele trabalha nessa mesma propriedade. Meio que na biblioteca lá. E ele é, tipo, muito cuidadoso com essas meninas, sabe? E ele desconfia muito dela. De se ela realmente é bruxa. O que que tá rolando ali. E aí, é meio que ele misturou o lover, sabe? Porque ela vai tentar cuidar dessas três meninas. Tem todo um rolê de passado que a gente vai descobrir conforme a trama vai se desenvolvendo. Mas ela vai tentar cuidar. Ele vai tentar cuidar dessas... Ele tenta cuidar dessas três meninas. Uma das meninas não vai com a cara dela. Mas ela vai ali tentando, entendeu? Ai, gente. É muito delicinha. O romance é bem Animes to Lovers. E vocês sabem que Animes to Lovers pega no meu coração. Mas eu gostei porque tem essa pegada meio jovem, sabe? De ter essas meninas e de ela tentar ensinar tudo pra elas. E de mostrar que o que elas são não é ruim. Enfim. Ai, eu gostei demais. É bem aconchegante. Aquele romance, assim, bem vibes Halloween para Medrosos. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E finalizo com um feiti... Mentira, finalizo não. Tem mais um. Marcá-lo. Tem aqui também um feitiço de amor da Katie Robb. E esse aqui é bem vibe romance mesmo, sabe? Ele é muito focado no romance porque os protagonistas não são mágicos. Apesar de acontecer toda uma áurea mágica que desenvolve o romance, desenvolve a história. Os protagonistas não são mágicos. Mas a drama gira em torno de uma protagonista que ela terminou um namoro, assim... Não lembro se era um noivado ou se era um namoro. Mas, enfim, era muito longo. E aí ela tá muito triste. Muito triste, desolada da vida. E ela tem um melhor amigo. E ela tá contando pra esse melhor amigo como ela tá triste, como ela tá não sei o quê. E a avó dela é dona de uma livraria. E recebe um livro super antigo com uns feitiços. Ela fala... Ai, eu tô puta, vou fazer aqui, entendeu? Eu queria nunca ter conhecido o meu ex. É basicamente o feitiço que ela faz. No dia seguinte, ela acorda em uma outra linha temporal. Então, ela está em uma outra realidade. Onde ela não conhece o melhor amigo. Na verdade, ela conhece porque eles estão meio que na mesma vizinhança ali. Mas ele não é o melhor amigo dela, sabe? Ela conhece de vista. E daí, eles se conhecem assim, mas não tem essa amizade. Só que conforme eles vão se conhecendo mais nesse universo paralelo, eles vão se gostando. E aí ela vai vendo uma coisa que ela nunca viu naquela vida dela lá. Só que aí é que tem o porém. Naquela vida dela lá, ela tá toda cagada, entendeu? Ela tá... Nada tá dando certo em perguntar uma merda. Terminou com esse boy. Tá tudo errado. Nessa vida, a vida dela tá incrível. Só que na vida dela lá, a vida dele era muito boa. E nessa vida, a vida dele tá uma merda. E aí ela fica naquela. Cara, eu volto pra lá, pra ele voltar a ter as coisas que ele tinha. Ele voltar a ser quem ele era. E eu tentar investir num relacionamento. Ou eu fico aqui onde a gente já tá num relacionamento. Onde eu tô muito feliz, só que ele tá todo cagado. E aí... Ai, gente. É bem romance vibes, assim. Eu amo demais. E eu indico muito a leitura pra vocês. Foi muito gostosinho de ler. Sério mesmo. Pra quem gosta dessa vibe, assim... Sem ter um pé na magia tão profundamente. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E vou terminar. Não posso não indicá-lo. Não é mesmo? Assistente do vilão e aprendiz do vilão. Ninguém encosta no meu casal. Entendeu? Porque isso aqui... Isso aqui é... Meu Deus. Supra sumo. Supra sumo. Bom, começamos com Assistente do vilão. A sequência aprendiz do vilão no Brasil foi publicada pela Globo Out. Tem o terceiro livro que vai vir em 2025. Mas já vale a pena ler esses dois aqui, tá? Porque eles são muito bons. Bons. Mas praticamente a gente tem uma protagonista. Que ela tá falida. Tipo, procurando um emprego. Ela cuida do pai que tá doente. Da irmãzinha. E ela tem um coração muito módulo. Então, sempre que ela acha uma vaga de emprego ali. Ela descobre uma mãe de família. Alguém que precisa do emprego. Ela dá esse emprego. Aconteceu isso no começo da trama. E ela tá indo embora pra casa pela floresta. E essa floresta, ela tem uns negócios obscuros. Que tem a casa do vilão. Entendeu? E aí, nessa de ir pra casa. Ela acaba se vendo ali no meio de um rolê. Onde o vilão tá fugindo. E tem os agentes do reino atrás do vilão. E aí, o vilão encontra ela. E aí, ele meio que salva ela do rolê. E ela salva o vilão. E aí, ela conta pro vilão tudo que ela tá passando. Entendeu? Todas as tristezas da vida dela. E o vilão fala. Nossa, que incrível. Eu tava procurando um assistente. E dá um emprego pra ela. Ele tava procurando um assistente? Não. Mas ele gostou da Eve. E aí, ela vai trabalhar nessa mansão do vilão. Que é uma mansão mágica. Tá protegida ali. Ninguém sabe onde exatamente é. Mas ela vai super empolgada. E aí, o vilão. Ele fica muito pistola. Porque ele, né? Teve o coração mole naquele momento. E ele deu um emprego pra ela. Mas não é só porque ele deu um emprego pra ela. É porque ela tá mexendo com ele. Ele não quer admitir. Entendeu? E aí, ele mata umas pessoas. Joga uns corpos em cima da mesa dela. Entendeu? Penduram as cabeças pela casa. Pra ver se ela se assusta. De começo, ela se assusta. Depois, ela fala. Só mais um dia trabalhando pro vilão. Entendeu? Ele mata uns estagiários. Faz uns rolês assim. Super tranquilo, gente. E ela tá. Ai, né? É só o jeitinho dele. Ele é desse jeito mesmo. E, gente. É muito bom. Eu dei muitas risadas. Aí, tem o Reinaldo. Entendeu? Que é este sapinho. Que está bem aqui em cima. Que basicamente foi um príncipe. Que virou sapo. E não conseguiu reverter. E ele tem várias plaquinhas. Pra ficar falando os negócios. E aí, ela vai acabar virando aprendiz do vilão. Entendeu? De uma mocinha super inocente. Desce a palma das cabeças. Não é mesmo? Eu amei. Estou ansiosíssima para o terceiro livro. Tem vídeo dos dois aqui no canal. Desse e desse aqui também. Eu indico muito a leitura pra vocês. Porque, juro. Foi muito bom. E você termina assim. Pelo amor de Deus. Bem assim. Não é Enemies to Lovers. Porque é bem impossível ser Enemies to Lovers com a Eve. Entendeu? Ela não deixa você ser inimigo dela. Mas, é aquele slow burn. Porque o casal ainda não se envolveu. Mas, você sabe que eles querem se envolver. Entendeu? Então, tudo que a gente gosta em um livro só. E eu indico demais pra vocês. E essa foi a minha lista de livros de Halloween para medrosos. Gostou? Espero que sim. Se você não gostou, né? Pelo amor de Deus. Me respeita. Vou deixar a lista de todos os livros no box de informações aqui. E você aproveita e me indica algum livro de Halloween para medrosos que você leu e gostou bastante. Que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, já sabe. Clica no joinha pra mim. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. E até lá. Tchau. 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 Tchau.